Irmão, vou te falar, estou precisando de uma água dessa para tomar remédio, cara, mas eu estou sem dinheiro aqui. Quer fazer no Pix? Não, estou sem nada, sem celular. Mas não, mas meu carro está ali. Qual que você quer? Qualquer uma, é só para tomar remédio. Vamos pegar? É só para tomar, mas eu vou te pagar, vamos lá. Não, que isso, cara. Deus é benção. Obrigado, tá bom. Obrigado. De água de ladar. Dois mil anos depois. Garoto, fui lá. Valeu. Fui lá pegar o dinheiro. Quanto que é? Dois cinquenta. Dois cinquenta. Aqui. Cem reais para você nessa, porque... Que? Que atitude é essa sua, cara? Estava passando mal aqui. Sério? Você está me dando? Cem reais para você, cara. Você merece, olha aí. Pô. Sem palavras, não é? Você me deu essa água. Nunca me aconteceu isso, velho. Você está vendendo água. Meu coração, velho. Se eu ganhar pão aqui, você me entregou aqui para me ajudar, cara. Dá, é, velho. Valeu. Eu ralo de Homem-Aranha fantasiado final de semana aí também. Ah, você fica aí também? Só ralo final de semana. Já te vi direto, cara. Ô, Carlos, boa sorte. Mas se vocês quiserem qualquer coisa, a gente está aí também. Muito obrigado, tá, meu irmão? Obrigado. Boa sorte. Deus é benção aí, viu, gente? Obrigado.